Galera, olha só isso aqui, que fantástico. Aqui eu tenho que fazer a simulação de uma empresa. Aqui está a empresa, Supertech, e aqui são os setores. Engenharia, compras, TI interno, infraestrutura. Eu tenho que montar uma rede de computadores para cada setor, individuais. Aí aqui são 10 computadores. Né? E com esse servidor, essa impressora está interligada nesse switch aqui. Aí a gente fez um teste. Vou colocar a caixinha aqui. E vou ligar esse computador aqui. A caixinha veio para o switch e agora vai para o computador. O computador que eu acionei, né? E é isso que acontece, é isso que a gente faz. Quando você liga o computador, você acessa um site, um YouTube, Facebook. Ele vai para o switch e vai lá no servidor do site que você está entrando. Eu tive a ajuda do Alfredo, né? Que é o professor que eu ativei na internet aí. Não fiz sozinho, mas ficou muito bom. O problema que eu usei para fazer essa simulação se chama o Cisco Pacty Trace. E aí E aí E aí E aí Obrigado.